Salve salve galerinha do canal vamos lá para a matéria um acordo de paz entre neutros e GDE pode ter acabado ontem era por volta de 8 horas da noite quando começou a surgir um informações que a comunidade do Maria Tomasa teria virado tudo neutro segundo informações mais uma vez a facção guardiões do estado acabou decretando alguns membros importantes do Maria Tomasa e o motivo disso é que os decretados estavam praticando conspiração contra GDE cerca de 5 membros importantes incluindo uma chefão conhecido como formiga foram decretados expulsos da organização existe a informação que eles fecharam contudo neutros e levantaram a bandeira do neutros na comunidade Maria Tomasa se vocês têm mais informações deixe no comentário se inscreva no canal e deixe seu gostei ative o sininho das notificações para não ficar por fora do que rola nas comunidades